Boa noite, boa tarde, onde você tá morando? Vou cantar agora, neste live, então canta comigo. Fiquei meditando no canto sozinho, pensando em tudo o que me aconteceu. Em toda minha vida ao longo do tempo. Em todas as vitórias que Deus já me deu. Eu vejo em mim tanta fragilidade. Fraquezas e defeitos que a te faz é dor. Deus olha pra mim e também vê o mesmo. Sabe que eu não passo um pouco de pó, mas eu te amo. Eu fiquei pensando no que te daria. Não posso te dar o que já é teu. Eu vou te adorar o resto da vida. Sei que não mereço ter o teu carinho. Também reconheço que eu sou um fracinho. Mas eu te amo. Mas eu te amo. Glória a Deus. Amar, Ele me amou. Perdão, me concedeu. Pecados, pecados que Ele apagou. A vida que Ele me deu. Amar, Ele me amou. Perdão, me concedeu. Pecados, Ele apagou. A vida que Ele me deu. Eu me deu. Se que não mereço ter o teu carinho. Também reconheço. Também reconheço que eu sou um fracinho. Mas eu te amo. Mas eu te amo. Mas eu te amo. Mas eu te amo. Glória a Deus Agora vou cantar mais um rio Do Daniel e Samuel Canto comigo A luta chegou de repente E te colocou frente a frente Tanto chegado Você se quebrou em pedaços A alma se viu em cansaço Ninguém te ajudou O vento levou a alegria E hoje o seu dia a dia É difícil demais Caindo a beira da estrada Pedindo socorro e nada Todos passaram de lado Ninguém quis ouvir Mas minha fé não desfaleça Levante a tua cabeça Que o samaritano do céu Já está vivendo Deus prova que ele ama Está provando você Pelo seu nome ele chama E depois desta prova O troféu tu vai receber Se ele é o oleiro Não se preocupe irmão Deus quebra um vaso Perde e faz um vaso Novo e derrama um som Glória a Deus Aleluia O vento levou a alegria E hoje o seu dia a dia É difícil demais Caído a beira da estrada Pedindo socorro e nada Todos passaram de lado Ninguém quis ouvir Mas minha fé não desfaleça Levante a tua cabeça O que? Que o samaritano do céu Já está vivendo Canta bem forte Deus prova que ele ama Está provando você Pelo seu nome Ele chama E depois desta prova O troféu tu vai receber Se ele é o oleiro Não se preocupe irmão Deus quebra um vaso velho E faz um vaso novo E derrama um som Deus quebra um vaso velho E faz um vaso novo E derrama um som Glória a Deus Aleluia Aleluia Eu vou cantar mais um Para finalizar Amém? 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 Pai, eu estou aqui pra conversar contigo Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo E só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar Eu errei outra vez, mas quero acertar Pai, eu estou consciente de que não mereço Ter outra chance de dar um novo recomeço Tu me conheces bem, sabes tudo de mim Nem preciso falar, só quero te escutar Pois quando tu estás comigo, o fogo se acende Que quem lá em flore me faz ser novo crente Me fala hoje aqui, não quero é só te ouvir Me dá uma almoção, quero enovação Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende Que quem lá em flore me faz ser novo crente Me fala hoje aqui, não quero é só te ouvir Me dá uma almoção, quero enovação Glória a Deus, Senhor Glória a Deus, Senhor Glória a Deus, Senhor Glória a Deus, Senhor Pai, eu confesso que não era assim que eu queria Fala que eu tentei do meu jeito porque eu não entendia Que o que eu penso não é o que tu pensas Que os meus planos não são os teus planos Pai, eu me rendo diante da tua vontade Me quebra, me amassa, me faz um vaso de verdade Tu me conheces bem, sabes tudo de mim Nem preciso falar, só quero te escutar Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende Que quem lá em flore me faz ser novo crente Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir Me dá uma almoção, quero enovação Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende Que quem lá em flore me faz ser novo crente Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir Me dá uma almoção, quero enovação Me dá uma almoção 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 Me dá uma almoção